A sessão dessa quarta-feira contou com a presença de 12 deputados em plenário, mas não teve votação. O projeto que seria aguardado ainda passará por uma reunião de líderes, que pode acontecer essa semana. No lugar da votação, vários discursos dos parlamentares, como o do deputado Michael Diniz, que falou sobre a abordagem de seguranças a uma mulher transexual em um shopping da cidade. Uma mulher tinha falado que tinha entrado outra pessoa que nasceu um homem e ela não se sentiu bem devido a alguns olhares. Então, pelo fato dela ter se sentido mal naquele ambiente em que estava um homem, ela não se sentia confortável. Então, eles abordaram de forma respeitosa, disseram, olha, por favor não entre, porque essa situação que aconteceu. Então, meu discurso aqui foi, primeiro, parabenizando eles pela atitude, por saber abordar, saber dialogar, conversar, né? Acima de tudo, a democracia, mas também defender as mulheres. A deputada Cristiane Dantas convidou para, na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, discutir sobre a prevenção ao suicídio na Assembleia Legislativa. Já o deputado Hermano Moraes defendeu as lutas pelos direitos das pessoas com deficiência física. E o deputado Coronel Azevedo ressaltou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Como é de tradição, o Brasil abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Num período em que o Brasil tem sido referência de desempenho positivo na economia. O Brasil se transformou no sexto maior destino de investimentos em todo o mundo, neste momento agora. voltou a ser, voltou a estar no ranking das dez maiores economias do mundo. É também o top do ranking do governo digital nas Américas. Temos combatido o crime organizado e também batemos o recorde da apreensão de drogas. Uma nova sessão ficou marcada para essa quinta-feira, em horário regimental. Tchau, tchau.